Para mim é um castigo ir à escola Estudarei um inferno de viver Meus pais pensam que eu sou anjo mas não sou Preferia ver a escola arder Tenho um amigo que se chama João Da minha turma é meu vizinho também Só quer café-me um vizinho, não digo não Sempre há boa vida, vem comigo, vem Bora em frente da praia de Carcavelos Fijo que vou à escola mas não vou Mal há miúdos que parecem caramelo É tão bom que se chama João e já bastou Veio a noite fomos passear na rua Vimos um carro escuro que era louco Nos vão fazer a fechadura estava aberta Entramos para dentro, os liso era pouco Mais tarde fomos detidos Levarão-nos para a cadeia Tanto fomos prevenidos Mas só nos deu uma ideia Mais tarde fomos detidos Levarão-nos para a cadeia Tanto fomos prevenidos Mas só nos deu uma ideia Como um todo fui seguindo o mau caminho Meus pais deram-me uma tão grande tareia Neste caso é bem melhor andar sozinho Ser um anjo ficar quieto Ser um anjo ficar quieto a vida inteira Por horas sem falta jurei de ir à escola E a noite ficar em casa em casa okay E quem sabe E quem sabe se au Utah eu serei professor E um pai que te dá bons conselhos para dar Mais tarde fomos detidos Levarão-nos para a cadeia Tanto fomos prevenidos Mas só nos deu uma ideia Mais tarde fomos detidos Levarão-nos para a cadeia Tanto fomos prevenidos Mas só nos deu uma ideia Mais tarde fomos detidos Levarão-nos para a cadeia Tanto fomos prevenidos Mas só nos deu uma ideia Mais tarde fomos detidos Levarão-nos para a cadeia Tanto fomos prevenidos Levarão-nos para a cadeia Levarão-nos para a cadeia